Olá pessoas! Olha, nós temos várias fases que nós vamos passando no nosso dia a dia. E entre essas várias fases, tem muitas delas que você fica no muro. Se você prioriza a estabilidade de onde você está, ganhando aquele salário, pagando o seu canê, ou se você dá um passo para realizar os seus sonhos. Então a pergunta é muito simples. Priorizo as minhas contas ou realizo os meus sonhos? Olha, então aqui vai um conselho de quem já fez isso na prática. Dá para fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, se você está em algum lugar que tem algum tipo de recurso, que você já está produzindo, e aquilo te dá um equilíbrio emocional porque você consegue deixar a sua vida material em ordem, então, não dá para abrir mão disso porque os sonhos têm a ver com o emocional, têm a ver com o psicológico. E você não pode ficar instável emocionalmente para realizar sonhos, porque aí vira pesadelo. Olha, para realmente se realizar sonhos, tem que ser uma coisa suave, uma coisa possível, uma coisa que você tenha a sensação de segurança que você pode alcançar. Então, você fique onde você está, temporariamente, mas ao mesmo tempo não pare de sonhar, de acreditar, de ter esperança e de ter atitude de começar por uma sementinha, um dízimo daquela estabilidade, economiza, se administra, planeje e comece a soltar um pouquinho para a realização dos seus sonhos. Eu realizei meus sonhos assim. Eu tinha vontade de crescer de alguma forma e eu queria ter sensação de segurança. Então, eu estava muito bem empregado, eu tinha minha receita, dá até para sobrar um pouquinho. Esse pouquinho eu comecei a ver o que eu poderia fazer a mais para eu ter a sensação de segurança. Não era nem para ter um negócio, para eu ter certeza que se amanhã ou depois eu não tivesse essa estabilidade, eu tinha segurança do recomeço, em algum lugar, de alguma forma, mas com o mínimo de lençol financeiro, com o mínimo de estrutura. Então, ao mesmo tempo que eu tinha estabilidade, eu produzia e reservava um pedacinho, porque todos nós podemos reservar um pedacinho. É proporcional aquilo que você consegue produzir. Reserve um pedacinho e ponha isso na direção dos seus sonhos. Faça isso virar propósito, faça isso te dar sensação de segurança, te dar bem-estar, te dar alegria. Isso, com certeza, não vai fazer diferença para a sua estabilidade, porque você está tirando só um pedacinho, você vai conseguir manter as suas contas em ordem, o que te dá a sensação também de credibilidade, o que aumenta a sua credibilidade. E, ao mesmo tempo, você põe um pedacinho nos seus sonhos, porque você não pode parar de sonhar, de acreditar, de ter esperança. E esse dízimo pode realizar isso para você, enquanto você desfruta da sua estabilidade. Dá para fazer as duas coisas. Então, não é dar um chute, tipo, vende o carro, vende a casa e vamos por risco. Não, não precisa. Dá para você conciliar as duas coisas. Eu fiz isso e fui mais feliz fazendo dessa forma. Não pus a família em risco, não expus ninguém, não expus a minha credibilidade, porque eu continuava equilibrando as coisas e, ao mesmo tempo, eu consegui realizar, ou seja, materializar os meus sonhos. De pouquinho em pouquinho, de dízimo em dízimo, eu consegui realizar um sonho e, por consequência, o sonho de muito mais pessoas que acreditaram em mim, que contavam comigo. As pessoas contam que você, realizando os seus sonhos, isso se estende aos sonhos delas. Então, você pode fazer todas essas coisas. E, ao mesmo tempo, sem deixar de ser feliz, sem deixar de ter essa sensação de segurança, sem deixar de sorrir, você pode fazer as duas coisas. Então, se você ainda tinha essa dúvida, cara, morreu. Essa está resolvida. Você pode fazer as duas coisas. Isso eu estou falando para você com segurança. Porque eu fiz isso e deu muito certo para mim e vem dando certo para muitas pessoas na minha família que fizeram a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você consegue trabalhar aquilo que você tem como estabilidade, como recurso, como equilíbrio para manter a credibilidade e as contas de ordem, manter o crédito, você pode, ao mesmo tempo, começar a construir os seus sonhos. Bora lá. Sonhar, acreditar, ter esperança. Isso é vida. É isso que faz valer a pena. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe aqui nos comentários um toque para ajudar mais pessoas. Com relação aos seus sonhos ou às suas contas, como é que você está administrando isso? Vem cá. Vamos trocar uma ideia, vamos olhar para dentro e juntos nós vamos encontrar o melhor caminho para que você possa realizar as duas coisas. Bora. Geraldo Rufino, YouTube e você. A realização dos nossos sonhos. E aí E aí